Música 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 Passo firme, calmo o calculador Pela girada tamo chegando e vamo ficar Vão voltar ali pra acertar Calma filha eu não costumo errar, prefere ser Sempre com nós, porque o que nós tem é foda Não vai ter como te explicar, a pera que dá Se ligar, coisa que o dinheiro Não pode comprar, fazendo a presa Na minha metida, com as boas correndo mas sem Esplanar, vou te jurar, quando virar Os melhores horizontes, eu vou te mostrar O rasante louco na cidade, a proximidade Ela tá querendo pra encostar Vem encosta, que o som tá Batendo alto, o falante aumenta Moyo tem giroflex Doce alto é triplex Ritmão 2x1, vale Não tem preço Alto risco é grande conquistar Eu fiquei sabendo e fui pro estúdio gravar O jeito né, loucura me interna Porque eu tô respirando essa porra chapar Levando a mensagem pros becos da vila Moleque, se cuida sem peça chegar Tá bom aqui, não entalar Não corta caminho pra tu não rodar Aqui é funk, ritmão, quem não quer doce alto Lembra com a família lá Só de pensar, amenizar A neurose que nós cansamos de passar Sem essa de novos amigos, companheiros Não viveu beal comigo e falar Que é nós que tava no pensar Você não deu motivo pra eu confirmar Moyo tem giroflex Doce alto é triplex Ritmão 2x1, vale mais que rolex Moyo tem giroflex Doce alto é triplex Ritmão 2x1 Vale mais, vale mais, vale mais Vem com mais, vem com mais Transcrição e Legendas Pedro Negri